Em plena sexta-feira Linda eu te vi, você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho cargo, tô de carona O meu cartão foi bloqueado e o meu limite vai estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazê-lo Lê, 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 se eu te pegar você vai ver Lê, 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 você jamais vai me esquecer Lê, 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 se eu te pegar você vai ver Lê, 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 você jamais vai me esquecer Em plena sexta-feira fui tentar me distrair Chegando na balada toda linda que eu te vi Você no camarote e eu rodado no pedaço Caçando um jeitinho de invadir o seu espaço Não tenho grana, não tenho fama, não tenho carro Tô de carona e o meu cartão foi bloqueado E o meu limite tá estourado Sou simples, mas eu te garanto, eu sei fazer o lelê Lelê, 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 se eu te pegar você vai ler Lelê, 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 você jamais vai me esquecer Lelê, 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 se eu te pegar você vai ler Lelê, 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 você jamais vai me esquecer Feita o seu coração, a gente vai, todo mundo, ó Lê, 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 lê Se eu te pegar, você vai ver Lê, 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 lê Você vai ver com a cidade Lê, 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 lê Se eu te pegar, você vai ver Lê, 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 lê Você jamais vai me esquecer Se eu te pegar, você vai ver Se eu te pegar, você vai ver Obrigado.